Música Nosso projeto é denominado análise de utilização de placas de poliestirena para fabricação de pisos táteis. Nós somos pesquisadores do GEPIT, grupos de estudos e pesquisas em inovações tecnológicas. Os participantes dessa pesquisa são Clara Cristina de Oliveira, Eric Nunes Lima e Rafaela Botelho Fernandes. Somos orientados pela professora Maísa Gonçalves da Silva e co-orientados por Amanda Couto da Costa. O grupo agradece a Escola de Educação Básica da UFU, Ezerba, ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Inovações Tecnológicas, GEPIT, à Universidade Federal de Uberlândia, UFU, ao Colégio Marista de Uberlândia, ao Colégio Batista Mineiro e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. É importante destacar o conceito de piso tátil, que são faixas ou placas fixas ao chão, a fim de auxiliar a locomoção de pessoas que possuem deficiência visual. Outro ponto importante é o conceito de sustentabilidade, que é a capacidade de satisfazer as necessidades atuais sem prejudicar as futuras gerações. Assim, o projeto tem como pergunta de pesquisa qual a viabilidade de inserção de fibras naturais em compostos à base de poliestireno em confecção de placas que possam ser utilizadas na fabricação de pisos táteis. Então, temos como hipótese que é possível confeccionar placas à base de compostos de poliestireno, sendo viável a inserção de fibras innaturas para a fabricação de pisos táteis. O objetivo geral do nosso projeto é avaliar a viabilidade da inserção de fibras naturais em compostos à base de poliestireno na confecção de placas que possam ser utilizadas na fabricação de pisos táteis, de baixo custo e sustentável. Ademais, temos por objetivo revisar o material utilizado considerando os solventes delimitados, investigar qual é o melhor solvente e melhor fibra para utilização na produção das placas e analisar os dados obtidos com base nos parâmetros. Justificamos a nossa pesquisa pontuando principalmente o nosso interesse, aptidão e curiosidade pela área de exatas. Pensando na nossa atuação como uma forma de abrir portas, incentivando outros alunos. Destacamos a divulgação do piso tátil, por conta do espaço que a prática vem ganhando em diversas áreas profissionais durante os anos. E pontuamos também o desenvolvimento sustentável que está sendo aplicado pela utilização dos materiais escolhidos, tendo total conexão com os tripés da sustentabilidade, tanto social quanto econômica e ambiental. Pensando que o consumo de isopor vem aumentando durante os anos e o seu uso está intensificando principalmente nesse período, nesse meio pandêmico ao qual estamos vivendo, já que os pedidos por aplicativo, de entrega e o uso de embalagem tem aumentado muito, precisamos pensar em uma destinação para esse isopor, pois muitos são descartáveis de maneira não correta, ou são jogados no chão, ou não reciclados. Então é importante citar a divulgação da nossa pesquisa, que estamos buscando conscientizar as pessoas em relação à reutilização, com isso fazendo uma relação social. Economicamente, estamos pensando no alto custo dos pisos atualmente, então pensando no mercado, com o nosso produto, esperamos que ao final vamos conseguir reduzir o custo ao máximo de uma forma inteligente, e assim possibilitar o acesso para terem uma maior utilização. Já ambientalmente, pensamos no aproveitamento do isopor, já que geralmente ocorre o descarte incorreto do material consumido. Em alguns locais, como a nossa região, não tem fábrica de reciclagem de isopor, então eles são coletados pelos ecopontos e ficam sobre a responsabilidade da prefeitura. Este ponto também não está inserido no fator econômico. Em relação aos tipos de estudo que a nossa pesquisa está caracterizada, nós podemos citar a qualiquantitativa. Essa abordagem está relacionada aos dados obtidos nos testes, então a partir dos dados quantitativos, fazemos uma análise qualitativa. Também temos a abordagem exploratória, esperamos explorar o tema a fim de descobrir se a nossa hipótese vai ser confirmada ou refutada. Temos a abordagem bibliográfica, que é determinada pela procura de informações a partir do tema, e também temos a abordagem experimental em relação à coleta de dados, que é por meio de testes. A pesquisa apresenta a principal abordagem hipotética dedutiva, que consiste na elaboração de hipóteses e, posteriormente, sua dedução. A metodologia do nosso projeto também aborda os processos utilizados para a elaboração da pesquisa. Teoricamente, nós temos a participação em minicursos ofertados pelo GPIT, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Inovações Tecnológicas. E esse tem como objetivo aprimorar os conhecimentos dos pesquisadores em relação à pesquisa científica. O cronograma é o local onde estão todos os nossos objetivos específicos. Temos a elaboração de textos semanais em relação aos tópicos definidos no começo do ano. Temos também o diário de bordo, que é onde estão relatadas todas as nossas discussões e etapas realizadas. E é importante destacar que todo o material utilizado e elaborado pelo grupo está organizado em um drive compartilhado. Pelo fato da pandemia e de não estarmos vacinados, os nossos objetivos foram um pouco atrapalhados. Mas, tomando todos os cuidados, a gente conseguiu fazer o primeiro teste. Ele foi feito no laboratório da Ezeba, no dia 8 de setembro de 2021, respeitando todas as normas de segurança do local e também da pandemia. Na realização do teste, fizemos descrições de processo na ficha estruturada por nós, junto com a ficha para cada substância não controlada sobre os riscos de sua manipulação e medidas de segurança. Focada nas variáveis que pretendemos observar, consequentemente, utilizamos a norma da VNT e inspirações de outros testes. Primeiro, organizamos todos os materiais a serem utilizados, deliberamos a quantidade de teste de cada solvente e, em seguida, organizamos a bancada. Decidimos, então, as respectivas quantidades de solvente. 3 gramas de filamentado, 3 gramas de granulado e 1,5 gramas de solvente. Quando estavam na mesma mistura, adicionando-se a todos 10 ml de solvente. Começando pela água rasa, ela tem sido um solvente descartado, utilizando-a para a obtenção da satanapura. Ela não teve nenhuma mudança em contato com o solvente, mesmo que a pesquisadora exerce uma impressão sobre o isopor. Nosso segundo solvente foi o Tiner. Ele é o mais diluído e dissolve muito mais rápido que os outros. Mas estava em estado líquido e seu uso é problemático, porque é difícil chegar até o ponto de ductilidade. O processo foi muito rápido no momento em que o isopor entrou em contato com o solvente. Outro solvente ideal para o teste foi a satanapura. A gente obteveu ela a partir da mistura de água rasa e removedor de esmalte à base de acetona. Nesse processo, a gente utilizou a mesma quantidade de removedor de água rasa e um pouco de água. Esse foi o melhor solvente. Não sendo tão rígido ou líquido, o isopor se dissolveu um pouco mais lento do que o processo com o Tiner. Mas mesmo assim, a reação foi rápida. Por curiosidade, decidimos testar também a satanapura comum. O resultado nos surpreendeu um pouco, porque é solúvel. Porém, apenas gerou o ar entre o isopor granulado e amoleceu um pouco o isopor filamentado. Foi necessário muita força para diluir o isopor. Mesmo assim, ele só amoleceu um pouco. Depois dos testes, armazenamos as amostras de acetona pura para observação e compreensão do processo de secamento. Utilizamos um pedaço de madeira com papel fundo em volta, depositando as amostras em cima para realizar a análise. As amostras ficaram em observação durante 21 dias. Foi o tempo em que elas secaram completamente. Todas as amostras apresentam bolinhas de ar de diversos tamanhos e exalam um cheiro fraco de acetona pura. Com os resultados obtidos no primeiro teste, avançamos para o segundo, com o objetivo de analisar a saturação do Tiner da acetona pura com isopores granulado, filamentado e a mistura deles. E também acrescentando a fibra de coco e a fibra de bucha vegetal, sem nenhum processo químico realizado. Apenas para observar a junção deles, chegando à conclusão se seria possível agregar essa variável ou não. O teste foi realizado no mesmo local do anterior, no laboratório da Ezeba, no dia 14 de nove de 2021, respeitando as normas de segurança do local e também da pandemia. Na realização do teste, fizemos anotações em relação aos parâmetros de dados definidos anteriormente ao longo do processo em uma ficha de elaboração própria. Sobre o desenvolvimento dos testes, primeiro organizamos a bancada com os materiais que seriam utilizados, separando o processo de acetona pura em Tiner. Tudo foi feito ao mesmo tempo para que começasse e terminasse simultaneamente, para que as quantidades de isopor fossem mais precisas. Em cada espaço havia 5 copos, um para cada processo. Primeiro a gente colocou 10 ml de solvente e 3 gramas de isopor, que foi a quantidade limitada no teste passado. Depois fomos adicionando 0,5 gramas até que não fosse mais dissolvido. Na mistura com o isopor filamentado, a gente conseguiu colocar no total 3,5 gramas, com o isopor granulado a gente colocou 4,4 gramas, e onde tinha os dois tipos de isopores, foi colocado apenas os 3 gramas. A acetona pura foi o que delimitou a quantidade de isopor nas misturas. Ela já não estava mais conseguindo dissolvê-las, por esse motivo a gente teve como resultado amostras não tão rígidas ou líquidas. Percebemos que o thinner ficou com um aspecto bem líquido, ou seja, existe a possibilidade de inserir maiores quantidades de isopor para que ele fique mais rígido. Ele também ficou grudento, parecido com cola. A gente teve um pouco de dificuldade no momento de fazer a limpeza dos recipientes utilizados por esse solvente. A partir dos resultados desse teste, a gente observou que a mistura com o isopor granulado foi a mais rápida e fácil para absorver. Resolvemos, então, utilizar as fibras junto com ela. Então, delimitamos uma quantidade de 1,8 gramas de cada fibra, 6 gramas de isopor e 20 ml de solvente. Com a acetona pura, a gente conseguiu moldar por cima da fibra, já o thinner não foi possível. Ele escorreu bastante e não ficou tão presente. E agora, todas as amostras estão em observação para que a gente possa anotar os resultados e comparar com as nossas hipóteses. Vale destacar que o segundo teste é uma categorização, diferentemente do primeiro. Ou seja, não é porque a acetona pura, que foi o melhor solvente anteriormente, que ela vai apresentar o melhor resultado com as variáveis, que são as fibras. Contudo, o nosso objetivo é que seja definido como o melhor solvente, aquele que irá ficar mais leve com a capacidade de agregar a fibra na construção do piso. Um dos nossos principais objetivos da pesquisa é que o produto seja acessível. Consequentemente, delimitados um valor a ser gasto, com a pesquisa tendo um orçamento de R$ 600. Até o momento, não é possível responder a pergunta de pesquisa e assim confirmar ou não a hipótese. Porém, já conseguimos elencar os melhores solventes. E por fim, a utilização do piso tátil pode ser divulgada. Mesmo sabendo que é uma prática pouco conhecida. Analiso ressaltando que essa pesquisa vem sendo desenvolvida há um tempo. Começamos em 2021 com o interesse de alguns alunos em desenvolver uma placa de poliestirano com fibras naturais para a construção de um aeromodelo. Portanto, no resultado final, não foi viável efetivamente para a proposta. Ou seja, os resultados anteriores validaram apenas uma parte da hipótese. As amostras ficaram muito macias, consideravelmente uma massa alta e a motorização deveria ser trocada. A partir disso, começamos a analisar uma viabilidade da utilização desse material para o desenvolvimento do piso tátil. Essas são algumas referências que nós utilizamos. E muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida ou contribuição, entre em contato conosco com esses e-mails. Nós vamos falar sobre independência e ciência. Bom, essas duas palavras são parecidas. Elas rimam. Independência e ciência. Mas não vamos entrar aqui na origem, na etimologia da palavra, mas o que vem a ser independência? No nosso caso aqui, nós estamos celebrando 200 anos de independência, soberania, independência do país. Então, independência é sinônimo de soberania. Também é sinônimo de bem-estar. Independência financeira, bem-estar. Sinônimo de insubmissão, que muitas vezes é visto negativamente essa palavra. Insubmissão de espírito, independente. Também é sinônimo de imparcialidade. Na ciência, isso é muito importante. Termos imparcialidade. Que é a independência intelectual. Não depende de uma pessoa, de uma instituição. É a independência intelectual. Essa é a imparcialidade. Então, falado no mundo da ciência. E, finalmente, também independência é sinônimo de liberdade. Ultimamente se fala em independência da mulher. Mas é uma liberdade em todos. Todos nós buscamos independência. Independência é uma palavra muito relacionada a esses cinco sinônimos. E, quando nós falamos especificamente de liberdade, ninguém vive sozinho. Eu não vou viver totalmente sozinho, totalmente livre, sem ninguém. Eu vivo em comunidade. Porque ninguém vive sozinho nem para si próprio. Nós todos vivemos em comunidade. E essa liberdade vem da independência. Essa liberdade que nós temos, ela vem da independência intelectual. É isso que nos faz livres. Bom, aí você pode falar, mas eu sou livre, eu tenho uma independência. E eu tenho uma dependência intelectual. Se você vive essa independência intelectual, então podem, por exemplo, tentar te calar. E você vai continuar livre. Podem te prender. Você vai continuar livre. Podem te amarrar. Você vai continuar livre. Podem, contra tudo o que você faz, você vai continuar livre. Você é livre porque você é independente intelectualmente. A liberdade, ela também soa, tem um som, rima com felicidade. Então, liberdade e felicidade são muito próximos também. E a liberdade é como a felicidade, é uma coisa que está dentro de você. Está dentro de cada um. E você fala, e você fala, e ciência? E ciência? O que é a ciência? Bom, nós podemos também associar a ciência a três sinônimos. Por exemplo, conhecimento racional, o conhecimento formal, também se fala. A computação e a matemática são ciências. É um conhecimento formal. São conhecimentos formais. Pode ser sinônimo, outro sinônimo, saber. Eu tenho ciência disso. Eu sei isso. Ok? Um terceiro sinônimo, uma informação precisa. Também é sinônimo de ciência. Então, por exemplo, o LNCC dará ciência dos resultados ao governo. Então, nós aqui no Laboratório Nacional de Computação Científica, no LNCC, buscamos estudos e damos resultados para o governo, para a sociedade. Apresentamos o resultado do nosso estudo. E essa informação, esse conhecimento, muitas vezes pode ser olhado como uma coisa muito boa, como uma coisa muito ruim. Mas, na verdade, a informação não é boa nem é má. Tudo depende do que cada um de nós, do que nós fazemos com a informação, com os dados, com as coisas. Em geral, as coisas não são boas, não são más. Tudo depende do que nós fazemos com essas coisas. Essas coisas vão ter a aplicação que nós usamos. Aí se falou também em matemática aplicada. Por quê? A matemática é neutra. Aí se aplica para resolver um problema, para fazer uma coisa boa. Nós aqui no LNCC, por exemplo, usamos muita matemática aplicada nos computadores. E isso tem muita implicação na nossa vida cotidiana. Então, o LNCC, ele é excelente pelas pessoas. São as pessoas que fazem o LNCC ser excelente. Não a instituição sozinha que é excelente. São as pessoas que fazem. Então, o LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica, contribui para a liberdade da nação, contribui para a imparcialidade da nação, para a insubmissão da nação, para o bem-estar da nação, para a soberania da nação. Então, de forma geral, o LNCC vem contribuindo ao longo desses anos para a soberania, para a independência. Todos esses sinônimos são sinônimos de independência. Então, nós contribuímos para a independência do Brasil. Seja através de coisas muito práticas, como, por exemplo, conexão da primeira rede mundial de computadores, a BitNet, que veio antes da internet. Seja de formas mais teóricas e anônimas, como, por exemplo, resolvendo equações e problemas matemáticos. Ou seja, de extremos, de diversos extremos, nós, aqui, no Laboratório Nacional de Computação Científica, temos contribuído. Estamos contribuindo para a independência do Brasil, da nossa nação. E uma coisa interessante também é que nós somos o repositório da ciência na área de computação. E usamos matemática que vem lá armazenando conhecimento há milênios. Então, nós armazenamos neste local, nessa instituição, as pessoas. Na verdade, quem armazena, quem conhece, são as pessoas. A gente armazena esse conhecimento de longa data, de milênios, para chegarmos onde estamos hoje, de resolvermos problemas altamente complexos, de apresentarmos soluções, de fazermos computação de primeiro mundo, e do que há de melhor no mundo, você encontra aqui. Então, parabéns a todos nós, parabéns a essa nação, pela independência, pela ciência, e por tudo de bom que nós fazemos nesse Brasil. Muito obrigado. Esse é o personagem, portanto, que eu vou falar sobre ele. A interrogação aí eu coloco sempre, porque toda vez que eu colocava aqui sem a interrogação, via alguém me dizer, ah, mas você está exagerando, porque ele é britânico, é cidadão britânico, fez toda a formação científica na Inglaterra, etc., etc., portanto, a gente não pode dizer que ele é um prêmio Nobel brasileiro. Mas, no final, eu vou tentar convencer vocês que essa interrogação não faz muito sentido. Mas, por quê? Porque é um personagem que, como eu mencionei, nasceu aqui, tem uma história de vinculação com o Brasil, embora tenha feito toda a sua carreira na Inglaterra, a sua carreira científica. Então, está aí o Peter Brian Medavar, e eu vou destacar um pouco aqui algumas informações sobre ele. Então, se a gente for lá, aqui acho que eu vou ficar atrás aqui, que acho que é mais fácil para eu poder exibir para vocês aqui. Bem, isso aí é o que está escrito, se vocês entrarem, eu fiz isso ontem, se vocês entrarem aí no Google, entrarem no site da Fundação do Prêmio Nobel, vocês vão encontrar esse fato. Ele é o Prêmio Nobel de 1960, e dizem que nasceu no Rio de Janeiro. Isso é o mesmo problema que o Instituto Nobel está com a informação errada. Eu acho que, eu já tentei algumas vezes, até comentei com alguns colegas, que é importante fazer essa correção, porque está lá como se fosse Rio de Janeiro. Eu vou tentar justificar por que o Petrópolis, vocês sabem muito bem que ele nasceu em 1915, a família dele morava no Rio de Janeiro, a família tinha posses, porque o pai dele era dono da ótica inglesa no Rio de Janeiro, que estava fazendo sucesso naquele momento, vendendo gramofone, vendendo máquina fotográfica, etc., etc., e eles, com muitas famílias ricas do Rio de Janeiro, tinham casa. Eu não sei, isso é uma coisa assim, investigar se a casa era própria ou se era alugada, mas eles vinham para Petrópolis, eventualmente, para o verão, por exemplo, que era comum nas famílias mais abastadas do Rio de Janeiro. Então, ele ficava aqui às vezes. Então, ele veio aqui para, a mãe dele veio para cá, para Petrópolis, no verão de 1915, e o Peter Bryan nasceu aqui. Mas o registro que está oficialmente lá no Prêmio Nobel é como se ele fosse Rio de Janeiro. Então, seria importante até a gente fazer um movimento para corrigir essa informação, que está, nesse sentido, está falha. Bem, se a gente entra também no dicionário, o mais completo dicionário de biografia científica, que tem até uma versão de três volumes em português, uma versão reduzida de alguns anos atrás, de uns 15, uns 20 anos atrás, a gente vai ver também a biografia dele, mas, de novo, colocando, nasceu 28 de fevereiro no Rio de Janeiro, e se destacou na imunologia, na biologia de transplantes e na medicina. E essa teoria que deu o Prêmio Nobel para ele, chamada da teoria, ou das ideias, que levaram ao conceito da tolerância imunológica adquirida, que foi essencial para o Prêmio Nobel, e depois para transplantes de órgãos. Esse trabalho dele foi a base posterior para os transplantes de rins, de pulmões, de coração, que vieram na sequência nos anos seguintes. Então, a ideia dele, de início, foi tentar descobrir como é que o organismo rejeita um órgão externo, de outro organismo, e como você pode enganá-lo, de certa maneira, para que ele possa, agora, aceitar um órgão externo. Então, essa foi, fundamentalmente, a ideia inicial dele. E ele começou porque ele se formou, estava em Oxford, e durante a Segunda Guerra Mundial havia uma série de feridos que iam para os hospitais, que iam muitos queimados, pilotos, por exemplo, que voltavam para a Inglaterra, e tinha de fazer enxerto de pele. Então, ele foi chamado para ajudar nisso. Ele não era médico, ele era de formação em zoologia, mas ele tinha um conhecimento importante dessa área. Então, ele foi chamado para ajudar nesse esforço de guerra, de como fazer estratégias para que os feridos pudessem receber a pele, por exemplo, de outra pessoa. Primeiro se tentavam os parentes, obviamente, porque tem uma componente hereditária, mas esse foi o primeiro motivador para ele se dedicar a esses estudos. Bem, ele era filho de um libanês, naturalizado britânico, que veio para o Brasil em 1913. A família do Nicolas Ignatius Medawar, que depois assinava-se Nami Medawar, era esse comerciante que nasceu no Líbano, foi para a Inglaterra, se transformou em cidadão britânico, casou com uma britânica, e a Edith, que era a mulher dele, o convenceu, naquele momento, eram dois jovens que estavam começando a família, tinha um filho, o Filipe, lá na Inglaterra, de virem para o Brasil, que era uma boa oportunidade de abrir aqui um negócio no Brasil. Então, o Nami Medawar veio para cá, abriram a ótica inglesa, eles eram representantes também de certas companhias britânicas de aparatos dentais. Então, ele começa, criou essa loja que durou décadas no centro do Rio de Janeiro, a ótica inglesa, famosa, inclusive. E, com isso, ele educou os filhos, tiveram três filhos, o Filipe, que tinha nascido na Inglaterra, o Peter Brahe, que nasceu aqui, e a Pamela, que também nasceu no Brasil. Então, esses três, num certo momento, a família optou, porque era uma família de origem britânica, fundamentalmente, a mãe achou que era melhor, eles se formaram na Europa, por causa do sistema de ensino mais adequado. Então, essa foi a opção que eles tiveram, e os filhos estudavam na Europa, evidentemente, com o recurso bancado pelos brasileiros, que compravam gramofone, que compravam máquina fotográfica, que compravam discos, etc., lá na loja do, na ótica inglesa, óculos, etc. Bem, então, isso é mais ou menos uma síntese genérica, e eu vou agora detalhar um pouco mais essa história. Bem, também, isso aí é da Royal Society, ele é membro da Academia de Ciências mais, talvez mais famosa do mundo, e lá também você encontra que ele nasceu no Rio de Janeiro. Então, isso é só uma preocupação que eu tenho, que eu acho que seria interessante, é que Petrópolis, através das autoridades, fazer um movimento para esclarecer isso, inclusive em escala internacional, que Petrópolis não é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade, e o Petrópolis é outra cidade, porque o pessoal via Petrópolis quase como uma ligação com o Rio de Janeiro. Mas isso, se for na Inglaterra, não vai acontecer isso, não, porque o pessoal não vai necessariamente atribuir a Londres todos os nascimentos em Cambridge, em Oxford, etc. Bem, o próprio currículo dele, que é distribuído, e que a gente encontra nas coisas, também cita isso, ele tem um currículo muito vasto, eu não vou entrar nos detalhes nesse momento. E também até o próprio, isso aí eu achei lá na Inglaterra, um acervo dele, que está na Welcome Library, tem um acervo grande dele, que foi doado pela família, e o passaporte dele também está lá, nascido no Rio de Janeiro. Ele mesmo, eu acho, não se tocava muito com essa história, porque a origem da cidade não está bem representada aqui. Bem, mas esse aí é o Peter Brian Medawar, tinha os quatro filhos que ele teve, que eu vou apresentar depois a imagem deles, e era, portanto, depois, se alguém tiver curiosidade, ele escreveu, eu vou mencionar isso, ele escreveu uma autobiografia, que é muito ilustrativa, porque elimina várias das dúvidas que a gente encontra na internet. Uma das questões que aparecem na internet com frequência erradamente, é que ele teria morado em Petrópolis há muitos anos, e teria estudado, tem gente que diz até o colégio que ele estudou em Petrópolis, mas ele não estudou em Petrópolis. Ele estudou, ele fez um início de instrução pública, de instrução privada no Rio de Janeiro, e depois foi para a Inglaterra. Ele morava na rua que vocês moram em Copacabana, na rua Domingos Ferreira. A família dele morava lá. Mas tinha a casa, aí eu não sei exatamente, seria uma coisa interessante da gente investigar, se existe a casa em que eles passavam aqui o verão, ou que morava por alguns períodos aqui em Petrópolis. Eu sei que é na rua João Cretano, mas não tenho a indicação do número. Bem, mas nessa autobiografia dele, memórias de um rabanete pensante, é irônico, ele usa uma frase, um texto do Shakespeare, e ele faz uma autobiografia da vida dele, e ele conta o início da vida dele no Brasil, enquanto criança, quando ele ia para a Copacabana, como ele gostava de arroz, feijão e farofa, coisa desse tipo. Tem um lado de folclore nessa autobiografia, mas ela é muito ilustrativa, e permite para a gente entender muito melhor do que muitos dos textos que estão colocados aí, sobre ele de maneira inadequada. Bem, aí está, para tirar dúvidas de todo mundo, está no cartório aqui de Petrópolis, se vocês forem lá, podem pedir uma cópia, então tem o registro do nascimento dele no dia 10 de março. Então, registrado no Brasil, nascido no Brasil, com certidão do nascimento, é brasileiro. Depois tem um episódio que eu vou contar em seguida, que quando houve a questão do serviço militar que deveria cumprir no Brasil, e ele não cumpriu, isso estabeleceu uma certa confusão, as pessoas diziam que, portanto, como ele não prestou serviço militar aqui, ele não seria brasileiro. Mas isso não procede. Isso não procede. Ele tinha a cidadania brasileira reconhecida, ele poderia ter tirado o passaporte brasileiro, mas aí teria problema, porque ele não prestou o serviço militar, teria de ter um entendimento em relação a isso. O que não houve, ao que a gente saiba. Bem, mas o pai dele era esse Naomi Medavar, que era o Nicolas, que se chamava assim. Isso é o que está o texto do registro civil dele no cartório aqui em Petrópolis. E ele nasceu no hospital atual, o Hospital Santa Tereza. Se chama Hospital Santa Tereza ainda, Hospital Santa Tereza, que é um prédio bonito ali, e ele nasceu lá. Em 1961, depois de ele ganhar o Prêmio Nobel, ele voltou ao Brasil. Fez conferências no Rio de Janeiro, fez três conferências lá, e deu a entrevista na televisão, tupi na época, e eu nunca consegui achar, e seria muito interessante ter essa entrevista dele, dando uma entrevista na televisão, mas eu não consegui localizar a gravação, mas seria interessante se a gente conseguisse. E forma também, tem um livro também muito interessante, da esposa dele, Jean Medavar, que o livro se chama A Vida com Peter Medavar. Então, ela conta também vários aspectos da vida comum e da vida dele também. E relata essa vinda a Petrópolis, que eles vieram em Petrópolis em 1961, foram lá no Hospital Santa Tereza para conhecer o local que ele tinha nascido, etc., etc. Então, tem, portanto, tem informações de família. O acervo dele, que foi doado para a Wellcome, parte dele está embargado, eu não sei exatamente as razões, mas parte dele você tem acesso daqui a 20 anos, possivelmente documentos muito familiares, porque os filhos ainda estão vivos, talvez seja por causa disso. Mas lá tem muito documento, havia um historiador britânico, Robert Raid, que estava escrevendo um livro sobre a biografia dele. E aí tem várias anotações, mas faleceu antes de terminar o livro. Então, tem várias anotações desse investigador, eu tive acesso a muitas delas, em que ele entrevistou, na época, a mulher, a Jean Medavar, a esposa do Peter Brian Medavar, que ainda estava viva, e a filha Pamela, e a irmã Pamela, que também estava viva naquele período. Eu tive contato com os filhos, com uma filha dele, a Caroline, e eu vou mencionar em seguida algumas informações que ela também me passou. E ela também já veio a Petrópolis, em outro momento, para conhecer a cidade em que o pai nasceu. Bem, mas eu vou entrar um pouquinho mais na vida dele, para dizer da importância do trabalho que ele fez. Bem, tem alguns jornais brasileiros, aquilo que eu mencionei para vocês, esse aqui, por exemplo, é uma matéria do Estadão, de 2005, faz a reportagem, quem disse que não temos o nosso Nobel? Porque toda vez que ganha, sai o prêmio Nobel, como saiu agora, em outubro, sempre alguns jornalistas perguntam, por que o Brasil não tem prêmio Nobel? Então, é sempre uma pergunta repetitiva. É claro que a gente tem que discutir isso, e ver como é que é o estágio da ciência brasileira. Ter prêmio Nobel não é simplesmente uma coisa que acontece por obra e graça de um indivíduo milagroso. É um processo muito mais de construção histórica da ciência, com continuidade, com recurso, com grupos de pesquisa, etc. Mas, a questão procede de ser colocada. E aí fica sempre essa questão. E essa matéria aí, por exemplo, destaca que o Peter Brahe nasceu em Petrópolis, e, portanto, é nacionalidade brasileira. E aí fala também coisas incorretas, como mencionei para vocês. Ele, filho de pais ingleses, morou até os 14 anos na rua João Caetano, bairro do Caxambu. Não é verdade. A informação está incorreta. Essa informação, não sei a origem dela, mas ela se repete em muitos lugares na internet. Mas ele foi embora com 7 anos de idade para a Inglaterra e só retornou posteriormente de visita. Mas toda a parte de estudo dele posterior foi na Inglaterra. Bem, aí tem algumas anotações que eu mencionei para vocês, desse historiador Robert Reed, que faz as anotações das entrevistas que ele fez com a mãe, com a irmã. E aqui diz assim, está difícil de vocês lerem, certamente, mas Peter nasceu em Petrópolis, uma cidade com uma colina, uma mais fresca, onde as pessoas iriam para, ali completa, lá para o verão, o pessoal do Rio de Janeiro. Então, isso é a entrevista que ele fez com a irmã Pamela do Peter Brian Medavar. Isso foi em 1989, essa entrevista. Ou seja, tem anotações que mostram vários detalhes. O Philip nasceu na Inglaterra e depois alguns detalhes, isso que eu mencionei para vocês, que eu vou falar um pouco à frente. que ele, quando veio ao Brasil, quando tinha 18 anos, e que ele deveria cumprir o serviço militar, e ele já estava dispensado na Inglaterra de cumprir o serviço militar. Ele também era senador britânico, ele foi chamado, e na Inglaterra, como ele já estava na Universidade de Oxford, com a Bolsa, ele tinha se destacado muito, com 17 anos ele estava na universidade, já fazendo um trabalho muito interessante, o que aconteceu foi que o governo britânico o liberou do serviço militar. E quando ele veio ao Brasil, eles tentaram que ele fosse liberado também. E ao que parece, eu não consegui localizar esses documentos na circunscrição militar, ao que parece, houve uma recusa do Exército Brasileiro em dispensá-lo de servir o Exército do Brasil. E ele era um jovem impetuoso, ele falou, ah é? Então eu sou britânico, vamos embora. Não volto. Não vou ficar aqui, não vou prestar o serviço militar, já que eu estou aqui na universidade agora, com uma chance de ir para frente. Então, ao que parece, esse foi um certo embrólio, que depois levou algumas pessoas a dizerem que ele não era cidadão brasileiro, porque ele não cumpriu o serviço militar. Mas isso, inclusive, tem juristas, como inclusive o ministro do STF, o Barroso, que já reafirmou isso em várias ocasiões, que o fato de não prestar o serviço militar, não tira a cidadania da pessoa. O que faz é que ele tem uma série de penalidades, que ele tem de cumprir, e que coisa que ele não pode ter acesso ao serviço público, não pode ter um passaporte, etc. Então, o Peter Bryan, ele não cumpriu o serviço militar, e essa tentativa que o pai dele fez, aparentemente com políticos da época, ou com autoridades, não foi em frente. Eu estou entrando aqui nos detalhes, que talvez para alguns de vocês sejam meio bobos, mas é porque se você for na internet, você vai ver muito dessas coisas, então existe toda uma divulgação de notícias incorretas. Então, voltando um pouco mais para a vida dele, vocês vejam isso aí, a Copacabana, nesse período de 1914 a 1922, que ele mora lá em Copacabana, aqui tem uma foto de Copacabana, tem a praia, tem a praia de Copacabana, esse foi o ambiente que ele descreve no seu livro autobiográfico, que ele gostava muito de ir para a praia e se divertir nas areias de Copacabana naquele período de infância. E ele vai também estudar, eu não tenho certeza, ele disse que estudou na escola infantil da Madame Carvalho, eu procurei nos jornais da época a informação que uma escola que seria um jardim de infância, naquele período ali, próximo de Copacabana, esse jardim de infância na rua Hilário de Gouveia. Pode ser que tenha sido o local que ele estudou, mas ele não dá o nome explicitamente da escola que ele estudou. Até os sete anos de idade, ele teve aulas particulares numa escola, naquela época, o nome usual era jardim de infância, e teve uma formação de ler, escrever, já nessa idade. E aí ele vai, depois ele vai para a Inglaterra. Bem, aí tem outros detalhes, o pai dele era representante dessa empresa de equipamentos dentais, e também tem, nos jornais tem um detalhe meio triste, que o irmão dele, o Filipe, que era uma criança de cinco anos, foi atropelado em Copacabana, e teve um problema para o resto da vida, ficou afetado por esse atropelamento de criança, e depois esse irmão Filipe foi morar em Governador Valadares, e trabalhava com pedras preciosas ao longo de toda a sua vida. Bem, mas aí está a ótica inglesa, que tem várias propagandas na época, da ótica inglesa, as coisas que vendiam, e é conseguir localizar uma matéria sobre a personalidade do pai dele, que era libanês, e era uma pessoa muito respeitada pelos seus empregados, e tinha uma coisa curiosa, todo ano, toda ópera, no final de ano, ele estava de presente para os seus funcionários da ótica inglesa, um ingresso para assistir ópera, ele gostava muito de ópera, e passou isso para o filho, o Medavar era um apreciador de óperas ao longo de toda a sua vida, colecionador de óperas e de discos, etc. Então, o pai também era uma das primeiras lojas que vendiam discos de óperas no Rio de Janeiro. E o pai dele como empregador valorizava também os seus funcionários assistirem ópera. Bem, aí tem também outro documento que a gente achou por outra razão, no acervo da Rádio Sociedade, foi a primeira rádio brasileira que vai fazer o centenário no ano que vem, que foi criada pelos cientistas, a primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade, foi criada pelo Roquete Pinto, pelo Henrique Morisi, que eram os diretores da Academia Brasileira de Ciências. A primeira rádio brasileira saiu dentro da Academia Brasileira de Ciências, Não foi o governo que criou, foi a Academia Brasileira de Ciências, uma rádio com objetivo educacional, científico e cultural. E que depois, anos depois, quando não conseguia se manter, porque não era comercial, virou a Rádio MEC. A Rádio MEC, portanto, tem origem nessa criação dos cientistas. E aqui é curioso que eu achei lá nos documentos dessa Rádio Sociedade a contribuição da ótica inglesa para a manutenção da Rádio Sociedade. Então, o pai dele também tinha uma preocupação em difundir o conhecimento, aportando recursos para uma rádio que tinha esse objetivo. Bem, aí, então, agora fazendo um pouco do relato breve da vida dele. Então, vocês vejam o que ele estudou nessa escola infantil de Madame Carvalho, que a gente não localizou exatamente qual, até por volta dos sete anos de idade, a gente não tem exatamente a data. E aí, ele vai para a Inglaterra. Quando ele vai para a Inglaterra, ele fica em escolas particulares, interno. O que ele... É um trauma para ele. A biografia dele, ele reclama todo o tempo das escolas que ele foi internando. Eu fui interno em colégio de padre, então, eu sei de que ele está falando. E eu não ficaria satisfeito de estar internado numa escola britânica, inglesa, em 1920. Devia ser o cão. Era muito rígida, muito chata, tinha... Então, ele reclama todo o tempo. Ele era muito rebelde. Então, ele reclama da escola preparatória. Depois, se desentende, vai para outra. Depois, se desentende, vai para outra escola pública. Essa aí, a 123 quilômetros. Onde ele fica mais tempo, quatro anos, ele faz, digamos assim, o ensino médio. Mas também não gosta. Faz uma crítica dura à escola da época. E aí, ele ainda é muito jovem, era um cara que lia muito, era muito brilhante. Ele entra em Oxford, na Universidade de Oxford. E entra com destaque grande. Aí, ele recebe uma bolsa e ali ele se transforma logo. foi um dos... Talvez tenha sido o professor na Inglaterra mais jovem de todos os tempos de universidade. Ele se transforma logo em professor e faz uma carreira aí muito importante nas universidades. Então, esse é mais ou menos o... Isso aqui é a biografia dele, essa autobiografia dele, que seria legal ter em português, mas porque ele conta muita coisa também referente à vida dele no Brasil. Bem, aí, há tempos atrás, eu entrei em contato com a filha dele, a Caroline, e ela, exatamente, trazendo algumas dúvidas para ela, e ela me esclareceu algumas coisas. Esse ponto, por exemplo, que era a dúvida de quando ele foi para a Inglaterra, ela disse que era entre 6 e 7 anos, de fato, ele vai estudar em uma inglesa britânica, e ele menciona, ela menciona também o livro que eu já conheço, que eu já conhecia, mas ela chama a atenção dessa autobiografia dele. Esse aspecto que eu mencionei para vocês, que gera alguma dúvida em discussões na internet, é o fato da questão do serviço militar. A gente consegue localizar nos jornais que ele veio para o Brasil em 1933. Ele voltou para o Brasil logo depois que ele entrou na Universidade de Oxford com aquela bolsa. E, nesse momento, ele deveria se apresentar para fazer o serviço militar. Isso é o que ele não faz. e, posteriormente, como essa coisa... E ele voltou para... Aparentemente, tem alguns lugares na internet, alguns textos, inclusive, publicados, que dizem que o pai dele teria conversado com o Salgado Filho, que era ministro da Aeronáutica, para poder ver se liberava o Peter Bryan de fazer o serviço militar. Mas, quando você vai ver, o Salgado Filho não era ministro da Aeronáutica. Na época, não tinha nem ministério da Aeronáutica de 1933. Ministério da Aeronáutica de 1941. Aí, fala que o ministro da Guerra era Eurico Dutra, que foram até o Eurico Dutra, porque o Eurico Dutra resolveu o problema do jovem. O Eurico Dutra não era ministro da Guerra nessa época. Então, essa história está mal contada. Mas, o fato é que, o que possivelmente aconteceu, é que ele deveria prestar serviço militar no Brasil, eles devem ter feito uma tentativa para que ele fosse liberado, e o pessoal disse que não. E aí, ele disse, ah, eu sou cidadão britânico, então, eu vou continuar na Inglaterra e com a minha cidadania britânica, e possivelmente foi isso a origem desse embrólio. Mas, isso não inviabiliza, como eu disse, do ponto de vista jurídico, não inviabiliza nada a cidadania brasileira dele, que continuou até, ela não foi, até o final da vida dele. Então, esse ponto está razoavelmente esclarecido. Seria interessante, mas a gente não teve acesso, ver se, de fato, essa documentação no Exército chegou lá a um pedido oficial, formal, ou se foram apenas sondagens que foram feitas para que ele fosse dispensado do serviço militar. Mas, os jornais brasileiros trazem várias matérias posteriores, quando ele começa a se destacar na Inglaterra como professor em Oxford, aparece essa matéria, por exemplo, do Jornal do Brasil, que é de 1938, que um brasileiro que honra seus pais no estrangeiro. Então, todos os momentos dizem, ah, o Peter Brian nasceu em Petrópolis, é um cidadão brasileiro que está se destacando no estrangeiro, inclusive com uma descoberta importante que ele fez num certo momento. Isso sai no Globo em 1941, e aí tem até um jornal, a Gazeta de Notícias, que ironiza o Globo. Diz que é fake news. Na época, eles não usavam o termo fake news, usavam canar, que é uma broma, assim, meio... Diz, ah, o Globo errou, falou que eles cometeram um lamentável canar, dizendo que o Peter Brian era o estudante brasileiro. Ele diz, primeiro, ele não é estudante, ele já é professor. Então, a notícia já está falseada. E depois, aí, eles fazem a ironia dizendo que, ah, ele não é bem brasileiro porque ele é filho de turcos. E, apesar de ter nascido em Petrópolis, é naturalizado em inglês. Então, essa é o que o jornal faz, que é um tipo de coisa que se repete. Claro que tem aí também uma coisa de preconceito, porque o pai dele era de origem libanesa. Mas, os jornais brasileiros, de certa maneira, trouxeram alguma informação sobre ele. Ele já vinha se destacando como cientista na Inglaterra. Mas, a grande destaque foi, evidentemente, receber o Prêmio Nobel de 1960. Está aí a foto dele com o rei Gustavo VI da Suécia, recebendo o Prêmio Nobel de 1960 pelas razões que eu vou aqui apresentar em seguida. Aqui também tem uma foto dos premiados do Prêmio Nobel de 1960, que é da física, da química, o Burnett, que ganha junto com ele, de medicina ou fisiologia. Está aqui o Peter Bryan, o Medavar, e está o premiado de literatura. Então, essa... E aí, quando sai essa cerimônia, os jornais brasileiros, no primeiro momento, divulgam. Ah, teve um cidadão britânico que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Uma semana depois, a partir de informações de familiares, começam a dizer. Ah, ele nasceu no Brasil. Aí começa essa disputa, se é, se não é, britânico, se é brasileiro, que continua, de certa maneira, até hoje na mídia. Bem, a justificativa apresentada pelo comitê Nobel para ele ganhar o prêmio. Eu não vou ler essas coisas todas, porque vocês facilmente entram na internet aí, nos seus celulares, e veem isso. Mas a importância dele, só para... A síntese aqui, acho que está muito clara. Que o nosso sistema imunológico nos protege contra ataques de micro-organismos e rejeita de sírio estranho. É o que ele observou, exatamente, tentando fazer transplante de pele durante a Segunda Guerra Mundial. Parte da nossa humanidade tem uma... Imunidade tem uma base hereditária, mas parte dela é adquirida e não está presente no feto. Então, o que ele vai trabalhar, inicialmente, é com fetos, de coelhos, de bezerros, que ele vai estudar como é que, quando o feto, num certo estágio, ainda consegue receber o tecido de outro, ou o órgão de outro animal equivalente. porque é um processo de aprendizado. E ele vai tentar estudar isso e, nessa análise, permite que ele consiga distinguir quais os mecanismos que reagem. Por isso é que ele dá a um órgão estranho. Então, o Peter Medavar transplantou com sucesso o tecido entre fetos de ratos sem rejeição em 1951. E depois fez novos transplantes e esses ratinhos, quando ele testava, fazia o transplante quando era um feto, eles adquiriam essa propriedade de ser tolerantes quando eram adultos. Então, ele começou a fazer essas pesquisas e elas deram resultado e foi muito importante que aí se estenderam para outros animais e depois para os seres humanos. Então, essa... tiveram uma relevância grande para possibilitar os transplantes de óbito que vão começar exatamente em 1962. Logo depois, o pessoal começou a observar essas pesquisas e tentar fazer os transplantes de órgãos e seres humanos. Aí eu mencionei o primeiro transplante de fígado é de 63, o de pulmão em 63, o de pâncreas é em 66 e o de coração em 67. Na África do Sul com o Christian Barnard e no Brasil com o Zerbini. O Brasil também foi pioneiro. Logo em seguida, pouco tempo depois do primeiro transplante de coração na África do Sul, o Brasil já fez transplantes com êxito de coração. Ou seja, de certa maneira, o trabalho dele foi fundamental para dar sustentação a todas essas tentativas com sucesso, algumas menos, mas de transplante de órgãos. Bem, é interessante ver a fala dele, é tradicional que a pessoa que ganha o Prêmio Nobel faz uma fala, uma apresentação, ele fez uma fala muito bonita, quem quiser ter acesso lá na página dos Prêmios Nobel, tem a biografia resumida, tem o porquê que ele ganhou e tem também de todos eles a apresentação, a palestra que ele faz sobre o trabalho dele. É muito interessante que ele chama a atenção de duas coisas, das pessoas que trabalharam com ele, que são fundamentais para o trabalho dele, e depois também chamar a importância da biologia. A biologia estava começando a surgir como uma ciência de certa maneira que também fazia previsão, a teoria dele vai fazer previsão, dá para você fazer transplante se você seguir tais e tais mecanismos. Então, essa, ele chama aqui a biologia herdeira de todas as ciências. Ele era um biólogo, é interessante, como ele era um biólogo de formação, mas vai ganhar o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia. Bem, aí tem as fotos tradicionais da família dele quando ganhou o Prêmio Nobel, essa aqui é a foto que se espalhou pelo mundo, aí nos vários jornais da família dele quando ele recebe o Prêmio Nobel. Aí os jornais brasileiros também, e aí nos jornais brasileiros, nas revistas, começa a aparecer aqui o que eu disse, uma semana depois já começa a mencionar um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina, aqui fala que ele é brasileiro de nascimento. Ali também já falando que ele já é de origem brasileira, mas isso de certa maneira não foi dado muita ênfase, mesmo na época. Isso ficou porque a relação dele com o Brasil é essa relação mais familiar, já que ele estudava e trabalhava fora todo o tempo. E em 61, ele, mas vocês vejam que tem matéria da Fura de São Paulo de 1960, nascida em Petrópolis. Não nasceu na Inglaterra, mas sim em Petrópolis. Isso aí, parentes dele, Maurício José Ficaçabe, não sei se é parente do Gilberto da família Ficaçabe em São Paulo, mas é aqui e fala do filho, do irmão dele, o Felipe Mendawar, que trabalhava lá em governador Valadares. E também, aí ele é convidado para vir pelo professor Carlos Chagas Filho, é convidado para vir ao Rio de Janeiro e faz três palestras, uma na Academia Brasileira de Ciências e duas no Centro de Saúde da UFEJ, no Instituto de Biofísica e no Instituto de Microbiologia. Então, ele faz algumas palestras e é nesse momento que ele fica por aqui uns dias, visita Brasília, visita Petrópolis novamente e tem uma relação maior com o Brasil. e é curioso que no livro da Jean Mendawar, da esposa dele, ela disse que quando ele foi convidado para vir ao Brasil, ele ficou, eles fizeram uma sondagem para saber se ele chegava aqui e não ia ser preso porque não prestou o serviço militar. Mas aí, acho que o Carlos Chagas Filho tranquilo, não, 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 isso aí, ele era um cidadão britânico, já reconhecido, então, isso não pesou na vinda dele, mas ele ficou um pouco receoso porque não entendia exatamente qual o processo que aconteceria aqui, mas ele foi muito bem recebido e fez as palestras e o que acontece é que ele possivelmente poderia ter tido uma relação mais intensa com o Brasil, mas eu vou em seguida porque que isso eu acho que não acontece. Então, vocês vejam, aí tem várias matérias dos jornais em que ele vem falar sobre a questão do transplante de óculos, como é que a pesquisa dele impactava nisso. Bem, aí, essa matéria que eu localizei no jornal A Última Hora que diz que ele fez, participou do programa Nossa Cidade de Alfredo Souto de Almeida na TV Rio, canal, não era TV Tupi, TV Rio, apresenta todas as terças-feiras. Então, ele deu uma entrevista lá na televisão, na TV Rio, mas a gente não conseguiu localizar a informação, eventualmente, a gravação dessa entrevista. Bem, aí está o personagem, logo depois que veio o Brasil, e aí, mas, em 1969, ele teve um AVC, ele estava no auge da sua carreira, ele foi, ele foi, inclusive, diretor do Instituto Nacional Britânico mais importante da área da saúde, é como se fosse a Fiocruz, né? Ele era o diretor, e aí, ele vai assumir, ele ganha vários prêmios em 69, ele vai assumir a presidência da Associação Britânica para o avanço da ciência, que é o análogo da SVPC, lá na Inglaterra, só que tem 150 anos a mais, né? Que foi Faraday, Maxwell, todos aqueles lá, participavam, né? Então, ele teve um, e foi uma coisa dramática, porque ele ia assumir, ele estava fazendo um discurso, ele era um palestrante brilhante, ele estava fazendo um discurso de assumir a presidência da entidade, e no meio do discurso, a voz dele começa a ficar meio paralisada, e a esposa dele, que estava ao lado, percebeu alguma coisa estranha, e aí, acudindo imediatamente, mas ele teve um AVC e ficou com parte do corpo paralisado, estava no, né? Ele tinha aí, vocês vejam, ele nasceu em 1915, ele estava com 54 anos de idade, e estava no auge, né? Era, talvez, o cientista britânico na área de biologia e medicina mais conhecido da época. Aí, ele tem esse, depois ele teve outros, outros ataques posteriores, mas ele continua trabalhando, ele continua, nunca parou de trabalhar, escreve muitos livros, os livros dele são muito bons, né? Tem um livro em português, ele está traduzido em português, é, recomendações, né? Um jovem cientista, que é muito bom, foi publicado pela UNB, então, vale ler os escritos do Medavar, que ele era um, ele fez muitos programas também na BBC, foi um dos grandes divulgadores da ciência, ganhou o prêmio Kalinga, que é o prêmio internacional da Unesco para divulgação científica, ele era um cara absolutamente brilhante, escrevia muito bem, tinha uma cultura muito, muito ampla, e, portanto, era um personagem muito importante da ciência britânica. Aí, depois que ele ficou do primeiro AVC dele, ele faz um desenho da situação dele, irônico, ele era muito irônico, e, bem, ele recebeu essa síntese aí, praticamente todas as honras do mundo científico, né? E ela entrou na Royal Society com apenas 34 anos, e recebeu inúmeros outros, aí já está uma foto dele, já depois do seu segundo AVC. Bem, ele escreveu muitos livros, aí, se vocês tiverem interesse, esses livros agora a gente compra facilmente pela internet, embora a taxa de importação de livro da Inglaterra seja cara, mas tem vários livros dele, muito interessantes, todos eles, e esses dois aqui se referem à autobiografia dele e ao texto sobre a vida dele e da esposa Jean Medawar, onde tem mais informações sobre a vida dele. Esses são os filhos dele, atualmente, da Inglaterra, eles fizeram inúmeras homenagens a ele, essa é uma placa do patrimônio britânico, que inaugurou lá na cidade. É essa casa que ele morava, eu fui lá, a última vez que eu fui lá, antes da pandemia, eu visitei lá à frente da casa dele. Na Inglaterra, eles têm esse costume que a gente podia fazer aqui no Brasil. As casas que morram, alguns lugares têm, mas muito mais resumido. Você faz uma placa dizendo, aqui nasceu fulano de tal, pioneiro da imunologia de transplantes, morreu nessa casa de 1970 até 87, quando ele faleceu. Então, isso aqui é num daqueles bairros lá de Londres. Bem, aí vocês vejam, isso aqui é uma universidade que tem vários prédios na Inglaterra, tem nome dele, em homenagem a ele. Isso é da Universidade de Oxford, depois da Universidade de Birmingham, e depois também da Universidade de Londres. Tem os prédios que têm homenagem a ele. Então, existe uma homenagem grande a ele na Inglaterra. Aqui em Petrópolis, eu mencionei aí, posso estar enganado, espero que alguém de vocês tiver informação que me corrija, eu ficarei evidentemente satisfeito. Havia uma placa dele, que eu tenho essa imagem, que era colocada ali na praça, onde tem a Câmara de Vereadores. E essa placa, eu fui alguns anos lá atrás e não vi mais. Aí eu falei até com o vereador, eu não me lembro o nome dele, o vereador ficou de buscar a localização dessa placa, até para retomá-la, porque ela foi colocada em 2008, ali próximo da Câmara de Vereadores, ali na frente do outro lado do museu, se eu estou certo na minha informação. Aqui fala também essa história de que, na época, isso foi em 2015, no centenário dele, houve um movimento que até o ministro de Ciência e Tecnologia, que era o Aldo Rabelo, tentou consultar, fazer uma campanha para que ele seja reconhecido como brasileiro. Ele é reconhecido como brasileiro lá pelo Compreter no Amel, está lá escrito, só está errado. Lá está a Rede de Janeiro, não está Petrópolis. Eu acho que a gente devia fazer um movimento para botar Petrópolis, porque as duas cidades são diferentes. E lá está o nome da cidade que o cara nasceu. Foi um dia de pandemia, eu não consegui entrar, eu queria ver se essa placa está lá também. Mas, eu sei que tem, isso eu já fui lá no Parque Municipal Itaipava, tinha uma pequena exposição sobre ele, memorial, não sei se há uns quatro, cinco anos atrás, mas eu vi, com algumas informações incorretas, inclusive essa sobre ele ter estudado aqui, que eu acho que deveria ser repostas, corrigidas, mas tem a galeria em homenagem a ele que está lá em Itaipava que tem o nome dele. Ou seja, Petrópolis em vários momentos já reconheceu esse filho ilustre, mas eu acho que não adequadamente. Eu acho que a gente devia aproveitar agora que a gente está comemorando aí o bicentenário do Brasil e revendo, e a Semana de Ciência de Tecnologia está revendo, inclusive, essa coisa histórica da ciência, a gente dá uma, fazer justiça a um personagem dessa importância que eu acho que merece ser valorizado aqui na cidade por ter nascido aqui. Embora as relações sejam tênues posteriores, mas certamente é uma relação importante, todos nós aqui sabemos onde nascemos, isso é importante para nós. E certamente para ele também era. então eu acho que esse reconhecimento Petrópolis ganharia com isso do ponto de vista turismo, eu acho do ponto de vista cultural, é uma valorização e aquilo que a Maria Isabel dizia, as instituições daqui, a gente valorizar essa coisa. Ele era um cientista absolutamente empenhado e dedicado, ele foi o grande divulgador de Karl Popper, quem sabe a importância de Popper para a filosofia da ciência, ele era amigo pessoal do Popper, ele foi o grande divulgador entre os cientistas, porque os cientistas não gostam muito de ficar lendo de filosofia da ciência, não, a gente é mais estreito para essas coisas, o cara está lá no laboratório, mas o outro, ele era prêmio Nobel de medicina, era muito ligado ao Popper, os livros dele, ele difunde a ideia do Popper sobre ciência de maneira muito clara, então, foi o grande divulgador do Popper na comunidade científica, foi ele. Então, esse aspecto, eu acho que é interessante também ressaltar. Bem, só para lembrar, porque às vezes quando eu falo essa história de prêmio Nobel, o pessoal pergunta, mais e os outros prêmios Nobel brasileiros, brasileiros foram indicados para o prêmio Nobel também, outros, teve uma indicação do Carlos Chagas em 1913, 1921, pela descoberta da doença de Chagas, que não foi adiante, mas as indicações foram frágeis do ponto de vista do comitê, que em geral analisa indicações que vêm do mundo inteiro, mas pesam certamente indicações que vêm da Europa, de instituições reconhecidas, o Carlos Chagas foi indicado, mas as indicações não foram muito fortes, embora o trabalho deles seja absolutamente, digamos assim, meritório de ser coroado pelo prêmio Nobel, pelo trabalho importantíssimo que o Carlos Chagas fez. O Einstein, quando teve no Brasil, indicou o Marechal Rondon para o prêmio Nobel da Paz, o pessoal ignorou o Einstein, apesar do Rondon também ser um personagem fundamental, que mereceria muito mais do que muitos outros que ganharam, o prêmio Nobel da Paz é muito político. Todos os prêmios envolvem escolhas e tem uma subjetividade humana, mas os prêmios da Paz e da economia, da economia de novo agora, é o pessoal que valoriza o sistema financeiro, ganharam o prêmio Nobel da Paz, da economia, desculpa. Me desculpe, Luiz Antônio, que é economista, não sei se concorda comigo, mas o prêmio Nobel de economia, todo ano eu vejo, eu vejo, cara, só ganha gente que favorece os que estão cheios de dinheiro o tempo todo. Você vê, a China dispara, eu não estou fazendo, não estou usando mérito aqui, a Coreia do Sul dispara, a China dispara na economia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e os economistas deles nunca ganham o prêmio Nobel, é só europeu que valoriza os bancos, ou americano, tem uma escolha muito particular, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque não é o caso. Mas o Peter Brian Med, o reconhecimento dele é absolutamente justo à contribuição que ele trouxe para a ciência. Mas vocês vejam que outros foram citados no Brasil, Adolfo Lutz, Manuel de Abreu, César Lattes na física, que é da minha área, e certamente César Lattes foi injustiçado, porque ele faz um trabalho científico, os trabalhos que deram o prêmio Nobel para os outros foram assinados também por ele, só que ele era visto como um estudante de pós-graduação brasileira, ele tinha 23 anos, mas quem preparou as placas que fez parte das medidas importantes foi ele que teve as ideias. Então, tem essas injustiças, porque também a gente tem que ver que o prêmio Nobel está cada vez mais defasado em relação à estrutura da ciência, porque a ciência é uma atividade cada vez mais coletiva. E você dá para um indivíduo, quando você tem, na minha área de física, às vezes dá para o chefe do laboratório, descobrir uma partícula nova na física, 3 mil caras e N cientistas trabalharam. Aí o prêmio vai para um. Então, é uma coisa mais simbólica do que um mérito individual apenas. Então, é importante a gente entender que esse é um prêmio que tem mais de 100 anos e ele foi criado no momento que a ciência ainda estava muito feita, mas de maneira individualizada, embora sempre tenha sido uma prática coletiva, mas hoje muito mais ainda. Mas aí tem alguns, a Jona Doberainer, por exemplo, brasileira também, um trabalho importantíssimo para a Embrapa, fixação de nitrogênio, o Otto Gottlieb nos produtos naturais, foram todos brasileiros que foram indicados para o prêmio Nobel, mas não levaram, porque também pesa muito, como eu mencionei, o número de indicações e de onde elas vêm. Mas isso é... Agora, mais recentemente, vários brasileiros repartiram o prêmio Nobel no IPCC, porque o prêmio Nobel da Paz de 2007 foi dado para o IPCC, esse painel intergovernamental de mudanças climáticas, e aí teve 13 brasileiros que estão juntos, mas é um prêmio coletivo de 2 mil pessoas que fazem parte dele. Mas é um prêmio absolutamente valorizado e importante. Bem, aí tem a indicação do... Eu vou terminar aqui, que eu já estou me estendendo muito, mas só para chamar a atenção algumas frases dos livros do Medawar, a importância dele e do Popper, isso que eu mencionei, que ele foi um dos grandes divulgadores do Popper, a importância que tem a imaginação na ciência, que a ciência não é uma coisa lógica, dedutível, que você tem todo um processo de fazer hipóteses, de testá-las, de falseá-las, isso foi uma coisa no cerne da visão do Popper e que o Medawar compartilhava. Vocês vejam elogios muito claros do Richard Dawkins, também um grande escritor e cientista, aí outros, várias afirmações dele sobre a importância do pensamento científico, a crítica dele, a ideia do QI, essa ideia de que você tem pessoas com inteligência que você pode mensurar de maneira fácil, e a importância do cientista ter imaginação e ser cético, pode parecer contraditório, mas é uma coisa essencial no desenvolvimento da ciência. Aí tem o livro dele que eu mencionei, o Conselho a um Jovem Cientista, em que ele discute várias coisas para os jovens, perspectivas, ideias sobre a ciência, sobre as descobertas científicas e da importância que ele chama dos jovens se dedicarem a problemas também que têm uma relevância. Ele acha que, isso eu, como orienta aluno de pós-graduação também, eu acho que a gente tem de fazer um esforço para que os problemas que a gente dê para os nossos alunos tenham alguma substância, não seja apenas um problema para publicar um paper. Porque isso é fácil publicar paper. Mas o problema é fazer aquilo que você dizia, uma contribuição real que a ciência que a gente produz tem um impacto na economia, na sociedade, na saúde. E isso não é simples. Por isso ele faz a sugestão que problemas maçantes ou triviais levam a respostas maçantes ou triviais. Então, fuja delas. Não é suficiente que um problema seja interessante. O problema deve ser tal que importa qual a resposta, seja para a ciência ou para a humanidade em geral. Isso é um ponto de vista que ele defendia e que praticou na sua vida. essa aí, talvez para concluir, ele faz analogia sobre como é que a gente aceita novas ideias e como é que o corpo, o organismo, rejeita uma proteína estranha que ele está mencionando ali. A mente humana também trata uma nova ideia do mesmo jeito. Então, a tendência nossa é rejeitar. Que é uma tendência até natural na ciência de ser conservadora nesse sentido. Se você traz uma nova ideia, vamos testá-la. Porque a outra que está aí tem uma história, tem uma fundamentação nas teorias que estão aí. Mas, às vezes, a gente tende a rejeitar de uma maneira muito abrupta qualquer ideia nova. Então, ele chama a atenção disso e critica também a arrogância da ciência de achar que sabe tudo. Que esse é um ponto que ele acha que é muito ruim para um cientista. Bem, eu vou terminar fazendo a conexão com a... Essa frase dele ficou famosa. Se a política é a arte do possível, a pesquisa certamente é a arte da solução. Ambos são assuntos imensamente práticos. Veja que é um cientista que está pensando em teorias, no certo momento, podiam parecer teorias distantes da realidade, mas eminentemente prático. Então, é uma arte de você buscar solução para os problemas que nos afetam nas mais diversas escalas. Problemas científicos ou problemas humanos variados. Então, muito obrigado.